De 20 a 24 de maio, o SEBRAE promoveu diversas palestras, oficinas e consultoria para a Semana do MEI, Microempreendedor Individual. A intenção é orientar os palestrantes na melhoria da gestão de negócios. É primordial que o empresário invista pelo menos 30 minutos por dia no conhecimento de algo que seja voltado ao seu empreendimento. A importância da informação é que realmente faz a diferença entre a cada 10 empresas que abrem, 7 abrem, 7 fecham, desculpe. Essa é a estatística que a gente tem em relação à questão dos empresários que abrem as suas empresas e seus comércios no Brasil. Para o SEBRAE, o conhecimento é fundamental para atingir o sucesso nos negócios. Você sempre vai ser mais do que a sua empresa. E para você fazer com que a sua empresa cresça, você precisa de conhecimento. Durante as oficinas, a interação com os palestrantes foi fundamental para o sucesso do evento. Eu mexo com artesanato, com costura, tecido e aprendi muito. É muito bom para mim, é muito gratificante e eu quero crescer. Planejamento estratégico, consultoria Canvas e como se tornar microempreendedor individual, entre outros temas, fizeram parte da grade de oficinas. Hoje, conhecimento é tudo que você tem, né? Então, você tendo conhecimento, você tem portas abertas, você tem espaço, você cria, você tem que... Então, é por aí, eu penso assim, é por aí. E como o emprego está uma coisa hoje praticamente inexistente, né? Quer dizer, não existe mais o emprego está deixando de existir, então a gente tem que criar alguma coisa para a nossa sobrevivência.